Que a graça maravilhosa de Jesus continue abençoando sua vida. Sangue é vida. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18-19 Você sabia que antigamente acreditava-se que o ar é que circulava nas artérias? Por isso, o vocábulo artéria no original grego significa onde está o ar. Acreditava-se que elas eram conectadas à traqueia. Somente em 1628 foi que o doutor William Harvey descobriu a circulação do sangue pelas artérias e veias. A ciência descobriu que Deus, há mais de 3 mil anos, declarou em Levíticos 17, 11 A vida da carne está no sangue. Os filósofos riam-se dessa declaração, mas hoje está mais do que comprovado isso. Antigamente, os médicos tiravam sangue dos pacientes, pensando que isso curaria seus males. Hoje, aplica-se sangue. Suspeita-se que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, morreu por causa de uma sangria que seu médico fez para curá-lo de uma infecção na garganta. Há uma denominação religiosa que proíbe a transfusão de sangue. Eles começaram a proibir a transfusão de sangue em 1945, interpretando equivocadamente Levítico 17. E também foram influenciados pelo exemplo dos soldados nazistas, que não aceitavam doação de sangue por rejeitarem o sangue dos negros e judeus. Não há nenhum texto na Bíblia que proíbe a transfusão de sangue, a doação de sangue. O próprio Jesus doou seu sangue para nos salvar da morte eterna. Se o Senhor Jesus fez isso, como eu não doaria meu próprio sangue para salvar da morte alguém criado à imagem de Deus? Essa proibição é antibíblica e anti-humanitária. Nós respeitamos essa denominação religiosa, mas quem, se não o próprio inimigo, deseja a morte gratuita da pessoa, especialmente em caso de omissão consciente? O sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, vemos claramente isso. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus é prefigurado no derramamento de sangue dos animais sacrificados em holocausto. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para nossa redenção. É por isso que João Batista anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém pode ser reconciliado com Deus por suas obras meritórias ou religiosidade, mas por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o fundamento da minha e da sua salvação. Quem não estiver debaixo do sangue de Jesus não tem esperança. Quando o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito, na instituição da Páscoa, um cordeiro foi morto e o seu sangue passado nos umbrais das portas. Onde não havia sangue do cordeiro, houve tragédia, morte, condenação. Jesus é a nossa Páscoa. Pelo seu sangue somos salvos. Que pela fé você esteja debaixo do sangue remidor de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Abençoa todas as pessoas queridas que nos acompanham nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém essa mensagem? Deus lhe abençoe por isso. Amém. 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 Foi um efeito. Amém. Obrigado.